O primeiro festival de natação aconteceu na manhã do último domingo, nas piscinas do Clube Cantão, participando crianças e adolescentes. Nós temos uma filosofia de praticar esporte, independente de primeiro, segundo ou terceiro lugar. E a avaliação está sendo boa, várias pessoas colaboraram com o evento, a organização está perfeita. Murilo Ferreira tem 10 anos e desde o primeiro aninho de idade já praticava o esporte e também o futebol. Muito bom, né? Porque tem que ter a amizade com os amigos, né? Isso importa bastante. E o esporte desde sempre é fundamental? Também, não só a natação, mas sim o futebol também faço. Como tem sido esse primeiro tempo aí na natação? Foi bom, muito bom para mim, porque eu não sabia nadar. E fazer amizades é importante também? Sim, o professor disse que não é importante a gente ganhar, é importante a gente participar das brincadeiras. Muito bem, quem mais está gostando de participar? Então vem aqui, como que é seu nome? Vitor Hugo. Vitor Hugo, nada há muito tempo? Sim. E acabou de nadar, foi bem? Sim. Enzo, de 5 anos, também gosta de nadar. Pratica pouco tempo, mas já é quase um peixinho. Enzo, quantos anos você tem? 5. Nada desde quando? Faz tempo? Tem 6 meses. 6 meses. E você gosta? Gosto. Gosta do que mais? Com esse macarrão aqui ou com aquela pranchinha? Com o macarrão. Nada muito? Nada. Igual peixe? Uhum. E? Segundo o professor, a natação é considerado o esporte mais completo? Nós estamos com essas categorias acima de 4 anos aqui, nós trabalhamos de 4 até os 16. É, os estadiosos falam que o esporte mais completo é a natação, né? Ele trabalha a psicologia, trabalha, oxigeniza, higieniza, tonifica a musculatura. Agora, primeira de muitas? Primeira de muitas, eu já fiz outros eventos aqui, mas festival mesmo, esse é o primeiro.